Música Eles chegaram Cássia Spinassi, vim de Jundiaí, tenho 17 anos e pedagogia Alice, 18 anos, de Rio Claro, psicologia Cláudio Vasconcelos, Ribeirão Preto, matemática aplicada a negócios Daiane de Brodowski, pedagogia Bruna de Mococa De São Carlos, psicologia Santana de Panaíba Jundiaí, interior de São Paulo Depois de comemorar a aprovação no vestibular da USP Vem a pergunta, onde morar? Bom, nossos alunos caloros estão chegando de diferentes cidades E muitos deles, a maioria, não tem noção de moradia Onde morar ainda Tanto é que eles vêm acompanhados com seus pais E a primeira pergunta é onde a gente pode ver Ter ou conseguir um lugar para eles morarem Estou arranjando algum lugar de algum amigo meu para ficar aí Pelas primeiras semanas, até talvez fazer uma república nova Passei em administração noturno aqui da USP E agora estou procurando um lugar para morar Estou meio perdida ainda, né? Primeira vez que eu estou aqui em Ribeirão Muitos desses alunos vão morar aqui mesmo na USP É que a universidade possui um conjunto residencial estudantil Mais conhecido como CREU Essas moradias são para os alunos que comprovem Que não tem condições socioeconômicas para se manterem na universidade Somente em Ribeirão Preto são 200 alunos morando no campus O processo de seleção para o CREU demora dois meses Nesse período, os novos alunos podem ficar temporariamente nos apartamentos O Paulo é um deles Ele é calouro do curso de informática biomédica E veio de São Caetano do Sul Qual que é o lado ruim de estar longe da família? Ah, bate uma saudade, né? Quando a gente... Das pessoas que a gente gosta muito, né? Deixou tudo para trás e vim aqui não conhecendo nada Qual que é o lado bom de ter saído da casa da família? Ah, é muito bom ter uma independência maior Não seguir tantas regras que sempre foram impostas Durante o período que eu fiquei com meus pais E agora conquistando a maioridade, né? Uma independência muito boa E também as amizades, né? Poder ficar o dia inteiro do lado da pessoa que fez amizade Poder ficar conversando, batendo papo, brincando Mas morar no CREU não é só diversão Em cada apartamento, são oito pessoas que convivem em um espaço de quatro quartos Dois banheiros e uma cozinha Para não virar uma bagunça, os próprios estudantes estabeleceram regras de convivência A regra que mais geral que tem que ter em todo apartamento é a limpeza Limpeza da cozinha, limpeza do quarto, louça suja E tem as regras também dos veteranos Quanto mais veterano, mais ele manda E quem está chegando agora tem que respeitar É lógico que isso tem um limite Mas acontece bastante briga sim E como eu disse, normalmente em apartamento só feminino Quando é apartamento masculino e feminino acontece menos E quando é só masculino acontece menos ainda Mas sempre a gente tenta resolver isso entre a gente Se não der, a gente repassa para as assistentes Mas normalmente vai acabar parando lá Porque a gente não consegue resolver Para conseguir uma vaga no CREU O estudante precisa atender alguns requisitos Como estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da USP E possuir renda individual ou per capita de até R$ 1.300 O processo de seleção é anual E para se inscrever, o estudante precisa se cadastrar no site da USP Ele ainda passará por entrevistas com assistente social E para se inscrever, o canal e ativar as assistentes com 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 assist